Olá pessoal do canal Tec 2 Agro! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos oportunidades incríveis no setor agropecuário. Hoje, trazemos uma joia rara, uma fazenda à venda em Goiás, mais especificamente em Santa Rita do Araguaia. Vamos direto aos detalhes, esta propriedade possui 30 alqueres, ou 144,7 hectares, e está estrategicamente localizada, apenas a 11 quilômetros do asfalto, 12 quilômetros da cidade e 14 quilômetros do laticínio, essa fazenda oferece proximidade e conveniência. E tem mais, a apenas 28 quilômetros do porto ferroviário, ela se destaca pela logística privilegiada. A diversidade dessa fazenda é impressionante. Com 15 alqueres destinados a lavouras, 22 alqueres para eucaliptos e outros 22 alqueres de pastagens, além de 8 alqueres de área nativa, a versatilidade é uma característica marcante. Ah, espera um pouquinho que já te mostra essa maravilhosa propriedade. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp, a maioria das vezes estou fora de área, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração, inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas, em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Pronto, vamos lá! A topografia plana e semiplana, aliada a uma altitude entre 626 e 680 metros, criam um ambiente propício para diversas atividades agrícolas. E quem não gostaria de ter um rio com 4.100 metros de margens na própria propriedade? Essa fazenda é presenteada com nascentes e vertentes, tornando-a abundante em água corrente. Um verdadeiro paraíso para quem busca oportunidades de irrigação. Apesar de simples, a casa na propriedade é um lugar acolhedor. Há também um curral com embarcadouro, ideal para quem pensa em atividades pecuárias. Vale mencionar que, embora não haja energia elétrica na fazenda, seu vizinho mais próximo já possui esse recurso. A documentação está completa, garantindo uma transação segura. Com prazo de pagamento a combinar. E aqui vai uma informação interessante. O proprietário aceita imóvel em condomínio, mas apenas em Goiânia. Para finalizar, vale ressaltar que esses 30 alqueires são ideais para pecuária de corte a pasto, confinamento, leite, agricultura, cana-de-açúcar ou eucaliptocultura. E não podemos esquecer da possibilidade de instalação de usina solar, aproveitando a proximidade com a cidade. Então, se você busca uma oportunidade única no coração de Goiás, essa fazenda é para você. Entre em contato conosco para mais informações. E, como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do canal Tec2 Agro. Até a próxima! Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like e comente, se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e até a próxima!